Ouça essas orações dedicadas ao Arcanjo Gabriel, celestial mensageiro conhecido por ser um portador de boas notícias e revelações divinas. Antes de nos conectarmos às poderosas orações que invocam sua presença, convido todos vocês a deixarem seu like, compartilharem suas reflexões nos comentários e se inscreverem no canal para receberem muito mais vídeos como esse. São Gabriel Arcanjo, voz, anjo da encarnação, mensageiro fiel de Deus. Abri os nossos ouvidos para que possam captar até as mais suaves sugestões e apelos de graça emanados do coração amabilíssimo de Nosso Senhor. Nós vos pedimos que fiqueis sempre junto de nós para que, compreendendo bem a palavra de Deus e Suas inspirações, saibamos obedecer-lhe, cumprindo docilmente aquilo que Deus quer de nós. Fazei que estejamos sempre disponíveis e vigilantes, que o Senhor, quando vier, não nos encontre dormindo. São Gabriel Arcanjo, rogai por nós. Amém. Arcanjo Gabriel, mensageiro divino e portador das boas notícias, neste momento elevo minha prece a Ti, buscando Tua benevolência e bênçãos. Como aquele que anunciou a boa nova à Virgem Maria, rogo para que Tu também tragas notícias positivas e bênçãos à minha vida. Arcanjo Gabriel, que Tua luz ilumine meu caminho, dissipando as sombras da incerteza, que Tuas asas de pureza e esperança envolvam minha existência. Que eu seja receptivo às mensagens positivas e inspiradoras que o universo tem a oferecer, e que as boas notícias floresçam em todos os aspectos da minha vida. Que assim seja, sob a graça e a luz do Altíssimo. Amém. Inspira-me, Arcanjo Gabriel, a comunicar e receber notícias com amor e compaixão, que minhas palavras sejam instrumentos de harmonia e alegria. Que eu seja abençoado com a clareza de pensamento para compreender e compartilhar a verdade. E que as boas notícias se multipliquem, trazendo felicidade e prosperidade. Arcanjo Gabriel, que minha vida seja um testemunho das maravilhas divinas. Que cada mensagem de esperança que eu receba seja uma confirmação do amor de Deus. Abençoa-me com a graça de receber notícias encorajadoras e edificantes, e que eu possa ser um canal de boas notícias para aqueles ao meu redor. Com gratidão e fé, aceito Tuas bênçãos, Arcanjo Gabriel, que a luz das boas notícias brilhe sobre mim, guiando-me para um futuro luminoso. Que assim seja, sob a graça e a luz do Altíssimo. Amém. Arcanjo Gabriel, mensageiro divino e portador das boas notícias. Neste momento, humildemente recorro a Ti, buscando Tua orientação e bênçãos. Como aquele que anuncia as boas novas, peço Tua intercessão para abrir os caminhos em minha vida. Arcanjo Gabriel, que Tua luz ilumine meu caminho, dissipando as sombras da dúvida e da incerteza. Abre os caminhos diante de mim, revelando oportunidades e possibilidades que conduzam ao sucesso. Que Tua presença divina guie cada passo que eu der, orientando-me na direção da realização e prosperidade. Com gratidão e fé, aceito Tua ajuda, Arcanjo Gabriel, que os caminhos se abram diante de mim, conduzindo-me à prosperidade, alegria e sucesso. Que assim seja, sob a graça e a luz do Altíssimo. Amém. Inspira-me, Arcanjo Gabriel, a receber e comunicar notícias positivas. que eu seja abençoado com a clareza de pensamento para perceber as oportunidades que o Universo oferece. Que minha vida seja preenchida com notícias encorajadoras, que impulsionem meu crescimento e bem-estar e que os caminhos se abram para a manifestação das bênçãos divinas em todas as áreas da minha vida. Arcanjo Gabriel, porta-voz da verdade e da alegria, que eu seja guiado por Tua sabedoria celestial na busca pela realização dos meus objetivos. Abre os caminhos da criatividade, da inspiração e da inovação em minha vida e que eu caminhe com confiança na senda que leva ao cumprimento do meu propósito divino. Que assim seja, sob a graça e a luz do Altíssimo. Amém. São Gabriel Arcanjo Vós, Anjo da Encarnação Mensageiro fiel de Deus Abri os nossos ouvidos para que possam captar até as mais suaves sugestões e apelos de graça emanados do coração amabilíssimo de Nosso Senhor. Nós vos pedimos que fiqueis sempre junto de nós para que, compreendendo bem a Palavra de Deus e Suas inspirações, saibamos obedecer-lhe, cumprindo docilmente aquilo que Deus quer de nós. Fazei que estejamos sempre disponíveis e vigilantes, que o Senhor, quando vier, não nos encontre dormindo. São Gabriel Arcanjo, rogai por nós. Amém. Arcanjo Gabriel, mensageiro divino e portador das boas notícias. Neste momento, elevo minha prece a Ti, buscando Tua benevolência e bênçãos. Como aquele que anunciou a boa nova à Virgem Maria, rogo para que Tu também tragas notícias positivas e bênçãos à minha vida. Arcanjo Gabriel, que Tua luz ilumine meu caminho, dissipando as sombras da incerteza, que Tuas asas de pureza e esperança envolvam minha existência. Que eu seja receptivo às mensagens positivas e inspiradoras que o universo tem a oferecer, e que as boas notícias floresçam em todos os aspectos da minha vida. Que assim seja, sob a graça e a luz do Altíssimo. Amém. Inspira-me, Arcanjo Gabriel, a comunicar e receber notícias com amor e compaixão. Que minhas palavras sejam instrumentos de harmonia e alegria. Que eu seja abençoado com a clareza de pensamento para compreender e compartilhar a verdade. E que as boas notícias se multipliquem, trazendo felicidade e prosperidade. Arcanjo Gabriel, que minha vida seja um testemunho das maravilhas divinas. Que cada mensagem de esperança que eu receba seja uma confirmação do amor de Deus. Deus abençoa-me com a graça de receber notícias encorajadoras e edificantes, e que eu possa ser um canal de boas notícias para aqueles ao meu redor. Com gratidão e fé, aceito Tuas bênçãos. Arcanjo Gabriel, que a luz das boas notícias brilhe sobre mim, guiando-me para um futuro luminoso. Que assim seja, sob a graça e a luz do Altíssimo. Amém. Arcanjo Gabriel, mensageiro divino e portador das boas notícias. Neste momento, humildemente recorro a Ti, buscando Tua orientação e bênçãos. Como aquele que anuncia as boas novas, peço Tua intercessão para abrir os caminhos em minha vida. Arcanjo Gabriel, que Tua luz ilumine meu caminho, dissipando as sombras da dúvida e da incerteza. Abre os caminhos diante de mim, revelando oportunidades e possibilidades que conduzam ao sucesso. Que Tua presença divina guie cada passo que eu der, orientando-me na direção da realização e prosperidade. Com gratidão e fé, aceito Tua ajuda, Arcanjo Gabriel. Que os caminhos se abram diante de mim, conduzindo-me à prosperidade, alegria e sucesso. Que assim seja, sob a graça e a luz do Altíssimo. Amém. Inspira-me, Arcanjo Gabriel, a receber e comunicar notícias positivas. Que eu seja abençoado com a clareza de pensamento para perceber as oportunidades que o Universo oferece. Que minha vida seja preenchida com notícias encorajadoras, que impulsionem meu crescimento e bem-estar, e que os caminhos se abram para a manifestação das bênçãos divinas em todas as áreas da minha vida. Arcanjo Gabriel, porta-voz da verdade e da alegria. Que eu seja guiado por Tua sabedoria celestial na busca pela realização dos meus objetivos. Abre os caminhos da criatividade, da inspiração e da inovação em minha vida, e que eu caminhe com confiança na senda que leva ao cumprimento do meu propósito divino. Que assim seja, sob a graça e a luz do Altíssimo. Amém. São Gabriel Arcanjo Vós, Anjo da Encarnação Mensageiro fiel de Deus Abri os nossos ouvidos para que possam captar até as mais suaves sugestões e apelos de graça emanados do coração amabilíssimo de Nosso Senhor. Nós vos pedimos que fiqueis sempre junto de nós para que, compreendendo bem a Palavra de Deus e Suas inspirações, saibamos obedecer-lhe, cumprindo docilmente aquilo que Deus quer de nós. Fazei que estejamos sempre disponíveis e vigilantes, que o Senhor, quando vier, não nos encontre dormindo. São Gabriel Arcanjo, rogai por nós. Amém. Arcanjo Gabriel Mensageiro divino e portador das boas notícias Neste momento, elevo minha prece a Ti, buscando Tua benevolência e bênçãos. Como aquele que anunciou a boa nova à Virgem Maria, rogo para que Tu também tragas notícias positivas e bênçãos à minha vida. Arcanjo Gabriel, que Tua luz ilumine meu caminho, dissipando as sombras da incerteza, que Tuas asas de pureza e esperança envolvam minha existência. Que eu seja receptivo às mensagens positivas e inspiradoras que o Universo tem a oferecer e que as boas notícias floresçam em todos os aspectos da minha vida. Que assim seja, sob a graça e a luz do Altíssimo. Amém. Inspira-me, Arcanjo Gabriel, a comunicar e receber notícias com amor e compaixão, que minhas palavras sejam instrumentos de harmonia e alegria. Que eu seja abençoado com a clareza de pensamento para compreender e compartilhar a verdade. E que as boas notícias se multipliquem, trazendo felicidade e prosperidade. Arcanjo Gabriel, que minha vida seja um testemunho das maravilhas divinas. Que cada mensagem de esperança que eu receba seja uma confirmação do amor de Deus. Abençoa-me com a graça de receber notícias encorajadoras e edificantes. E que eu possa ser um canal de boas notícias para aqueles ao meu redor. Com gratidão e fé, aceito Tuas bênçãos, Arcanjo Gabriel, que a luz das boas notícias brilhe sobre mim, guiando-me para um futuro luminoso. Que assim seja, sob a graça e a luz do Altíssimo. Amém. Arcanjo Gabriel, mensageiro divino e portador das boas notícias. Neste momento, humildemente recorro a Ti, buscando Tua orientação e bênçãos. Como aquele que anuncia as boas novas, peço Tua intercessão para abrir os caminhos em minha vida. Arcanjo Gabriel, que Tua luz ilumine meu caminho, dissipando as sombras da dúvida e da incerteza. Abre os caminhos diante de mim, revelando oportunidades e possibilidades que conduzam ao sucesso. Que Tua presença divina guie cada passo que eu der, orientando-me na direção da realização e prosperidade. Com gratidão e fé, aceito Tua ajuda, Arcanjo Gabriel, que os caminhos se abram diante de mim, conduzindo-me à prosperidade, alegria e sucesso. Que assim seja, sob a graça e a luz do Altíssimo. Amém. Inspira-me, Arcanjo Gabriel, a receber e comunicar notícias positivas. Que eu seja abençoado com a clareza de pensamento para perceber as oportunidades que o Universo oferece. Que minha vida seja preenchida com notícias encorajadoras, que impulsionem meu crescimento e bem-estar, e que os caminhos se abram para a manifestação das bênçãos divinas em todas as áreas da minha vida. Arcanjo Gabriel, porta-voz da verdade e da alegria, que eu seja guiado por Tua sabedoria celestial na busca pela realização dos meus objetivos. Abre os caminhos da criatividade, da inspiração e da inovação em minha vida, e que eu caminhe com confiança na senda que leva ao cumprimento do meu propósito divino. Que assim seja, sob a graça e a luz do Altíssimo. Amém. São Gabriel Arcanjo, vós, anjo da encarnação, mensageiro fiel de Deus, abri os nossos ouvidos para que possam captar até as mais suaves sugestões e apelos de graça emanados do coração amabilíssimo de nosso Senhor. Nós vos pedimos que fiqueis sempre junto de nós para que, compreendendo bem a palavra de Deus e suas inspirações, saibamos obedecer-lhe, cumprindo docilmente aquilo que Deus quer de nós. Fazei que estejamos sempre disponíveis e vigilantes, que o Senhor, quando vier, não nos encontre dormindo. São Gabriel Arcanjo, rogai por nós. Amém. Arcanjo Gabriel, mensageiro divino e portador das boas notícias, neste momento, elevo minha prece a Ti, buscando Tua benevolência e bênçãos. Como aquele que anunciou a boa nova à Virgem Maria, rogo para que Tu também tragas notícias positivas e bênçãos à minha vida. Arcanjo Gabriel, que Tua luz ilumine meu caminho, dissipando as sombras da incerteza, que Tuas asas de pureza e esperança envolvam minha existência. Que eu seja receptivo às mensagens positivas e inspiradoras que o universo tem a oferecer, e que as boas notícias floresçam em todos os aspectos da minha vida. Que assim seja, sob a graça e a luz do Altíssimo. Amém. Inspira-me, Arcanjo Gabriel, a comunicar e receber notícias com amor e compaixão, que minhas palavras sejam instrumentos de harmonia e alegria. Que eu seja abençoado com a clareza de pensamento para compreender e compartilhar a verdade. E que as boas notícias se multipliquem, trazendo felicidade e prosperidade. Arcanjo Gabriel, que minha vida seja um testemunho das maravilhas divinas. Que cada mensagem de esperança que eu receba seja uma confirmação do amor de Deus. Abençoa-me com a graça de receber notícias encorajadoras e edificantes, e que eu possa ser um canal de boas notícias para aqueles ao meu redor. Com gratidão e fé, aceito Tuas bênçãos, Arcanjo Gabriel, que a luz das boas notícias brilhe sobre mim, guiando-me para um futuro luminoso. Que assim seja, sob a graça e a luz do Altíssimo. Amém. Arcanjo Gabriel, mensageiro divino e portador das boas notícias. Neste momento, humildemente recorro a Ti, buscando Tua orientação e bênçãos. Como aquele que anuncia as boas novas, peço Tua intercessão para abrir os caminhos em minha vida. Arcanjo Gabriel, que Tua luz ilumine meu caminho, dissipando as sombras da dúvida e da incerteza. Abre os caminhos diante de mim, revelando oportunidades e possibilidades que conduzam ao sucesso. Que Tua presença divina guie cada passo que eu der, orientando-me na direção da realização e prosperidade. Com gratidão e fé, aceito Tua ajuda, Arcanjo Gabriel, que os caminhos se abram diante de mim, conduzindo-me à prosperidade, alegria e sucesso. Que assim seja, sob a graça e a luz do Altíssimo. Amém. Inspira-me, Arcanjo Gabriel, a receber e comunicar notícias positivas. Que eu seja abençoado com a clareza de pensamento para perceber as oportunidades que o Universo oferece. Que minha vida seja preenchida com notícias encorajadoras, que impulsionem meu crescimento e bem-estar, e que os caminhos se abram para a manifestação das bênçãos divinas em todas as áreas da minha vida. Arcanjo Gabriel, porta-voz da verdade e da alegria, que eu seja guiado por Tua sabedoria celestial na busca pela realização dos meus objetivos. Abre os caminhos da criatividade, da inspiração e da inovação em minha vida, e que eu caminhe com confiança na senda que leva ao cumprimento do meu propósito divino. Que assim seja, sob a graça e a luz do Altíssimo. Amém. São Gabriel Arcanjo Vós, Anjo da Encarnação Mensageiro fiel de Deus Abri os nossos ouvidos para que possam captar até as mais suaves sugestões e apelos de graça emanados do coração amabilíssimo de Nosso Senhor. Nós vos pedimos que fiqueis sempre junto de nós para que, compreendendo bem a Palavra de Deus e Suas inspirações, saibamos obedecer-lhe, cumprindo docilmente aquilo que Deus quer de nós. Fazei que estejamos sempre disponíveis e vigilantes, que o Senhor, quando vier, não nos encontre dormindo. São Gabriel Arcanjo, rogai por nós. Amém. Arcanjo Gabriel, Mensageiro divino e portador das boas notícias, neste momento elevo minha prece a Ti, buscando Tua benevolência e bênçãos. Como aquele que anunciou a boa nova à Virgem Maria, rogo para que Tu também tragas notícias positivas e bênçãos à minha vida. Arcanjo Gabriel, que Tua luz ilumine meu caminho, dissipando as sombras da incerteza, que Tuas asas de pureza e esperança envolvam minha existência. Que eu seja receptivo às mensagens positivas e inspiradoras que o Universo tem a oferecer, e que as boas notícias floresçam em todos os aspectos da minha vida. Que assim seja, sob a graça e a luz do Altíssimo. Amém. Inspira-me, Arcanjo Gabriel, a comunicar e receber notícias com amor e compaixão, que minhas palavras sejam instrumentos de harmonia e alegria. Que eu seja abençoado com a clareza de pensamento para compreender e compartilhar a verdade. E que as boas notícias se multipliquem, trazendo felicidade e prosperidade. Arcanjo Gabriel, que minha vida seja um testemunho das maravilhas divinas. Que cada mensagem de esperança que eu receba seja uma confirmação do amor de Deus. Abençoa-me com a graça de receber notícias encorajadoras e edificantes, e que eu possa ser um canal de boas notícias para aqueles ao meu redor. Com gratidão e fé, aceito tuas bênçãos, Arcanjo Gabriel, que a luz das boas notícias brilhe sobre mim, guiando-me para um futuro luminoso. Que assim seja, sob a graça e a luz do Altíssimo. Amém. Arcanjo Gabriel, mensageiro divino e portador das boas notícias. Neste momento, humildemente recorro a ti, buscando tua orientação e bênçãos. Como aquele que anuncia as boas novas, peço tua intercessão para abrir os caminhos em minha vida. Arcanjo Gabriel, que tua luz ilumine meu caminho, dissipando as sombras da dúvida e da incerteza. Abre os caminhos diante de mim, revelando oportunidades e possibilidades que conduzam ao sucesso. Que tua presença divina guie cada passo que eu der, orientando-me na direção da realização e prosperidade. Com gratidão e fé, aceito tua ajuda, Arcanjo Gabriel, que os caminhos se abram diante de mim, conduzindo-me à prosperidade, alegria e sucesso. Que assim seja, sob a graça e a luz do Altíssimo. Amém. Inspira-me, Arcanjo Gabriel, a receber e comunicar notícias positivas. Que eu seja abençoado com a clareza de pensamento para perceber as oportunidades que o universo oferece. Que minha vida seja preenchida com notícias encorajadoras, que impulsionem meu crescimento e bem-estar, e que os caminhos se abram para a manifestação das bênçãos divinas em todas as áreas da minha vida. Arcanjo Gabriel, porta-voz da verdade e da alegria, que eu seja guiado por tua sabedoria celestial na busca pela realização dos meus objetivos. Abre os caminhos da criatividade, da inspiração e da inovação em minha vida, e que eu caminhe com confiança na senda que leva ao cumprimento do meu propósito divino. Que assim seja, sob a graça e a luz do Altíssimo. Amém.